Fala galera do Descomplicando a Música Eu vou fazer um vídeo atendendo a vários pedidos e comentários No vídeo que eu fiz sobre samba Sobre uma levada de samba Tinham vários pedidos e sugestões Pra eu ensinar uma levada do pagode romântico E eu andei ouvindo Só pra contarear Exalta a samba Pra entender um pouco Como que funciona Se tinha alguma manha Alguma levada diferente E eu percebi o seguinte Nos pagodes mais lentos A levada é parecida com a bossa nova É parecida com o samba Lento E não muito sincopado E nos pagodes Nas músicas mais rápidas Tinha uma levada Parecida, muito parecida Com o Jorge Benjó Eu vou fazer o seguinte Eu vou ensinar a levada do Jorge Benjó E depois eu vou tentar E depois eu vou adaptá-la Eu vou tocar uma progressão Bastante usada e típica De pagodes De músicas românticas De músicas românticas E vou tentar adaptar Essa levada do Jorge Benjó De um jeito parecido Com o que eu ouvi No Só pra Contarear Do Alexandre Pires No Exalta a Samba Do Tiaguinho e do Péritis E outros também Então vem com a gente Então essa é uma levada que eu estou chamando de Jorge Benjó Os acordes são Sol Dó Ré E o ritmo Vamos chamar de clave A figura rítmica Já sei que vocês vão dizer Que parece levada de axé Mas realmente a levada de axé É muito parecida com essa levada Que eu estou chamando de Jorge Benjó Não sei se parece Ou se um copiou o outro Enfim Isso pouco importa Mas a figura realmente é parecida mesmo Então é Aí você pode tocar isso de várias maneiras Uma é simplesmente bater Pra cima e pra baixo Então Repare na minha mão direita E eu bato pra baixo Depois pra cima Mas uma coisa que eu gosto E eu acho que no pagode funciona bem É você Também usar o polegar Algumas figuras dessa Algumas notas dessa figura Dessa clave Cheap, cheapu isso Eu gosto por exemplo Eu gosto bastante disso Então eu tô tocando pra baixo E pra cima Aí depois Todo mundo junto Polegar Indicador Pra baixo e pra cima Aí num contexto mais romântico Aí num contexto mais romântico Você pode também fazer essa mesma figura Como eu fiz agora Nesse último exemplo Ou seja, tocando com os dedos mesmo Sem bater Então aqui tá uma mistura Ritmicamente mesmo Então é uma mistura entre samba E essa coisa meio axé Assim seria axé Ou Jorge Ben E aí E aí é a mistura São Galera, por hoje foi só Espero que vocês tenham gostado Dessa levada Deixem seus comentários Deixem seus comentários aqui Deixem seu feedback Com sugestões Críticas E a gente se vê na próxima Valeu galera Obrigado Tchau 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 Tchau